A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos ignora avisos sobre o glifossato. O glifossato é um herbicida globalmente usado e é fabricado pelo menos por 91 empresas químicas localizadas em 20 países. Dr. Stephanie Seneff, do Massachusetts Institute of Technology, lidera um estudo que vem sendo realizado desde 30 anos sobre a relação entre alimentação e doença. Ele chegou às seguintes conclusões. O glifossato mata as bactérias intestinais benéficas e faz com que os produtos químicos encontrados em muitas vacinas infantis, tais como o alumínio, mercúrio e glutamina, sejam muito mais tóxicos. Além disso, o glifossato ataca principalmente o fígado e os rins, impedindo o corpo de se purificar contra o glifossato e outros venenos ingeridos. Também inibe a habilidade do fígado para ativar a vitamina D, o que explica o aumento da deficiência de vitamina D na população. Além disso, o glifossato causa alergias, intolerância ao gluten e outros problemas intestinais. Considera-se que, de acordo com o estudo do OCO-Test, o glifossato pode ser detectado na urina de 7 dos 10 habitantes urbanos da Alemanha, uma vez que 8 dos 10 pãezinhos alemães estão contaminados com o glifossato. Obviamente, é o glifossato um veneno que ajuda a arruinar a saúde de toda a população. Diante disso, é um escândalo que a Autoridade Europeia, para a Segurança dos Alimentos, em sua reavaliação dos riscos do glifossato para a saúde, ignora os resultados deste estudo e defende a sua readmissão. Isso prova mais uma vez que existem pessoas em todos os lugares, incluindo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, que não estão preocupadas com o bem-estar das pessoas.